No quadro Minuto da Saúde, a gente continua falando sobre o Setembro Amarelo. O tema de hoje é o suicida dá sinais aos familiares? Existe um tipo de suicídio que é o suicídio impulsivo, que ocorre muito mais comumente em jovens, que é aquele indivíduo que impulsivamente resolve pular do oitavo andar. Isso não é tão frequente assim. Geralmente o suicida comunica à família ou aos amigos próximos que ele vai cometer suicídio. E é muito comum a família se culpar. O que se diz é o seguinte, ah, ele bem que me falou que ele estava prestes a fazer uma besteira, a fazer uma coisa dessas, e eu não tenho a mínima importância. Mas na realidade as pessoas não necessitam se sentir assim. Isso é uma visão muito limitada de quem realmente não está envolvido diretamente com isso. E não tem nenhuma obrigação de estar. As pessoas, uma vez, que dizem aos familiares que estão passando por uma situação difícil, que muitas vezes já pensam em cometer suicídio, às vezes falam até brincando, olha, eu não estou vendo outra saída. Elas têm que ser direcionadas a um psiquiatra, para que a gente tente evitar que isso aconteça. Agradecimentos a um psiquiatra, para que a gente tente evitar que isso aconteça. E aí Agradecimentos a um psiquiatra,